Fala aí galera, beleza? Galera, hoje é sábado, 16 de abril de 2022. Eu acordei ainda há pouco e olha só como que eu achei a minha piscina, ó. Rapidamente eu já peguei a borracha, coloquei pra encher, tá? Porque tava bem vazio, não dava pra ir fazer, esperar fazer um vídeo. Tá? E tô aproveitando pra fazer agora, ó. Deixa eu dar um zoom aqui pra você ver, ó. Olha os tambacu, galera. Esprintado, ó, pangaço, ó. Olha a situação da piscina, olha isso. Tempo de eu perder meus peixes todos, galera, olha só. Ó. Olha o que que aconteceu, ó. Tá vendo ali, ó? No meu filtro biológico tem uma tela ali por dentro, galera. Ela suspendeu, levantou por causa da água, mesmo presa com tijolos, e tampou a boca do cano. Então ela ficou vazando e vindo só um pouquinho de água pra ali, ó. Agora que fez que eu tive que mexer lá. Mas não tinha como eu fazer o vídeo primeiro antes de botar pra encher, porque tinha pouquíssima água, tá? Ó. Olha isso. Esse cano aqui eu subi ele mais um pouco, mas ele tava mais pra baixo, porque eu tava cultivando lentilha nele. A tela lá, ó. Ela subiu e entrou na boca dele. Graças a Deus hoje eu não fui trabalhar, né? Até porque eu tô recém-operado. Tive que fazer uma cirurgia no desligamento do osso da clavícula, num acidente que eu sofri no trabalho. E também tô um pouquinho resfriado, tá, galera? Não repara, não. E aí eu tive que fazer essa cirurgia. Ainda tô meio que debilitado aqui, né? Tô com a... Tá vendo aqui, galera? Tô precisando aqui no braço. Ó, ainda tô com a cara meio aqui. Toda embaçada porque eu acordei agora, tá? E... Mas tive que vir aqui. Eu tenho esse costume de tá sempre olhando aí pro sistema. Tô sempre... Vindo aqui primeiro ver como é que tá. E quando eu cheguei aqui, ó. Eu me deparei com isso. Deixa eu virar a tela aqui, ó. Virei a tela. Pra você ver melhor, né? Então é isso. Pra você que tá aí, ó. Que... Tem o seu sistema de criação de peixe. Que pretende colocar um. Tem que tá ligado sempre nessas coisas. Porque senão... O prejuízo pode ser grande, pessoal. Ó. Já pensou? Geralmente quando eu tô trabalhando eu saio de madrugada, né? Então ainda é muito escuro. Mas nem sempre eu venho aqui atrás. Tá? Mas é bom você vir. Você olhar antes de sair pra você ver se tá tudo certo. Se não aconteceu nada errado. Se eu tivesse ido trabalhar, provavelmente teria perdido todos os meus peixes. Olha isso. Ó. Olha o tamanho desse estambacu. Olha o pangas. Olha o pintado, ó. Coisa linda. As carpas. Poxa. Eu não sei nem o que que eu faria se isso acontecesse, ó. Mas graças a Deus eu acordei a tempo. Sabe por que que isso aconteceu, galera? Porque a piscina... Eu não tenho como sair com água por cima. Tá? Então, na verdade, ela sai por baixo, ó. Sobe ali, ó. No decantador. Decanta a sujeira pesada. E vai pro filtro biológico. Então qualquer problema que eu tiver aqui, só vai parar de puxar água quando secar a piscina. Porque eu não tenho nenhum dispositivo, nenhum sistema que possa desativar a bombinha caso isso aconteça, tá? Então, olha só. Ó. E a minha piscina também já tá bem debilitada. Tá? Já tá com o direito de 2017. O tempo de vida útil dela já se foi há muito tempo. E eu vou precisar trocar ela, né? Por enquanto ainda não tenho outra pra colocar no lugar. Mas logo, logo, se Deus quiser, eu vou tá arrumando uma aí. Olha isso, ó. Coisa linda, ó. Vou pegar aqui, vê se consegue pegar direito aqui. Ah, eu tô amanheci bem resfriado, né? Minha limite também é atacada dessa. Olha isso. Coisa linda, pessoal, ó. Olha que maravilha, ó. Acho que quase que eu perco tudo. Então, depois, com calma, eu vou tá indo ali, né? Colocar de um jeito que essa tela não suba mais. Vou botar uma tela ali por cima também, ó. Por causa de folha que pode cair também e entrar na boca do tubo. E, né? Pode ser pior. Tá? Então é isso aí, galera. Tá ficando registrado aí, ó. Hoje, dia 16 de abril de 2022. Estamos na véspera de domingo de Páscoa, né? Olha isso. E graças a Deus eu não perdi os peixes. Deu tempo, acordei. Tá enchendo já, ó. Botei a borracha aí enchendo. E é daqui pra frente procurar melhorar cada vez mais o sistema pra não acontecer esses tipos de coisas, né? Vou mostrar pra você aqui, ó. Que todo tipo de criação de peixe em piscina a gente corre esse risco. Porque não tem... A água, ela sempre vai ter que sair por baixo. Tá? Aqui eu tirei a estilápia, soltei lá no... Na piscicultura que nós estamos montando. Mas eu vim aqui pra te mostrar isso, ó. Tá vendo? A água sempre sai por baixo. Aí aqui é o decantador, filtro biológico. As minhas lentilhas, eu cultivo lentilha. Os peixes gostam muito. Muito, muito mesmo. Muito. Tá? Olha só isso. E prolifera rápido, galera. Se você ainda não tem, eu aconselho você a arrumar e a cultivar. Chega a ter a 43% de proteína essas lentilhas, tá? E as minhas carpas que ficou aqui, ó. Carpa colorida, a Nishikigoi. Elas adoram. Estão comendo mais lentilha do que ração. Tá? E agora só tem elas aqui. A estilápia eu levei tudo lá pra... Lá pra piscicultura. Lá no meu terreno. Logo, logo eu vou estar fazendo um vídeo mostrando pra vocês também, tá? Então é isso aí, galera. Logo, logo aí, se Deus quiser, eu vou estar recuperado aí dessa cirurgia, tá? Vou estar voltando, retornando ao hospital pra tirar essas hastas que estão no meu ombro. E logo, logo eu vou poder estar disponível aí pra cuidar com força total aí do meu sistema. Porque precisa ter cuidado, galera. Pra você ter esse tipo de criação, você tem que gostar. Você tem que amar, querer. Porque aí você se dedica, você cuida bem. Você tá sempre perto. sempre procurando melhorias para o sistema. E isso é muito importante. A água já começou a subir. Aí já começaram a se esconder lá debaixo das bordas da piscina lá, ó. Então é isso aí, galera. Obrigado por você se inscrever no nosso canal. Obrigado por você fazer parte do nosso dia a dia. De você acompanhar os nossos vídeos. E sejam todos muito bem-vindos. E que Papai do Céu possa continuar abençoando vocês a cada dia. Tenha um bom domingo de Páscoa. Um bom sábado. Aleluia. E que a mão de Deus esteja sobre vocês, abençoando sempre. Tá, galera? Logo, logo, ó. Eu vou estar me recuperando aí. Isso aqui. Tirando isso aí. E voltando na atividade total. Tamo junto. Um abraço para todos. Sejam sempre muito bem-vindos. Olha aí, ó. Vou encerrar o nosso vídeo. Contando o Capitão. Uma imagem bem bonita aí dos peixes. A água já subiu. Uma Sampiter ali, ó. Que linda, ó. Olha o tamanho dela, galera. Dessa Sampiter. Vamos juntos. Fiquem com Deus. E obrigado por assistir os nossos vídeos.